Música Muito bom dia, estamos chegando aqui com o nosso Você Bonita Na TV Gazeta, abrindo amanhã, são exatamente 8h30 da manhã A gente tá curtindo aí um feriadinho prolongado Então pra você que tá viajando, tá curtindo Agora no friozinho é gostoso de repente, pra praia, por que não? Né, dá pra descansar, a praia não tá tão cheia Então se você tá curtindo uma praia, ó, boa escolha Agora pra quem foi, pra Campos do Jordão, quem está em Monte Verde Tá sim, né? Bombando, mas é muito bom, também dá pra aproveitar bastante E claro, curtir a sexta-feira Sexta-feira seja ela pertencente a um feriado Ou seja ela uma sexta-feira comum, é sexta-feira Então merece sorriso no rosto, brilho no olhar e muita alegria, pode ter certeza E você bonita também começa assim, com muita alegria Aliás, eu aproveito o início do programa pra dizer que no final do programa Eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês Eu não posso dizer agora, eu só posso dizer no final do programa Naquele restante, assim, depois da nossa segunda pauta Nos tempinhos finais E aí vocês vão saber É segredinho Espero que vocês gostem da novidade Eu, toda a equipe, estamos muito felizes Mas eu vou deixar vocês curiosos durante todo o programa Pra vocês ficarem até o final, né? Sabe por quê? Sabe o que a gente vai aprender hoje, meninas? Olha, vocês não têm ideia A gente vai conhecer no segundo bloco quais são as cores que vão bombar nessa nova estação É as cores de esmalte pra deixar as unhas lindas E pra você saber combinar com o tom de pele Pra você saber combinar com a roupa que você vai colocar Ou mesmo pra ocasião que for pedido um esmalte De repente mais forte Ou um esmalte que valorize mais As nossas convidadas já chegaram As nossas cores já estão todas aqui disponíveis Vocês vão conhecer o porquê que agora, no inverno, a gente vai usar esses tons aí Gostou de algum? Então, já se prepara, hein? Porque no segundo bloco a gente vai aprender sobre os esmaltes Eu acho que é um papo muito legal Até pra gente saber combinar, né? Às vezes a gente passa um esmalte, coloca uma roupa lá Mas não ficou bom Pois é, agora a gente vai saber como combinar o esmalte Que vai bombar no inverno com o tom da pele E com a roupa que vai ser erro Que vai ser acerto total e não vai ter erro nenhum Certo? Mas como hoje é sexta-feira Sexta-feira vocês sabem que a gente sempre começa com culinária Culinária saudável E hoje a gente vai fazer uma receita que é saborosíssima Aliás, quem gosta de comida japonesa Quem vai muito aos restaurantes japoneses já conhece Mas nunca pensou em fazer em casa Aposto O tepã Tepã de salmão Você já fez em casa? Eu confesso que eu já comi várias vezes Mas eu nunca tentei fazer E tem segredinhos especiais Que a gente vai conhecer com o nosso convidado O chefe Pedro Alves Lima Seja bem-vindo Tudo bem? Bom dia Prazer recebê-lo Prazer a nossa E falar do tepã O tepã ele tem um segredinho especial Pra que esses legumes fiquem com sabor diferente do legume Que a gente faz somente aí numa frigideira Não é? Isso, isso Qual seria esse segredinho? Pedro, conta pra gente Como que ele fica com sabor diferente? É um dos segredos Você nunca... Não demora muito tempo Com ele no fogo No fogo, né? Ah Que eu cozido demais Eu perdi aquela... Tá Tanta beleza visual Aquela crocância Crocância e o colorido, né? Perfeito Então um dos segredos é esse Muito bom Então eu vou passar os ingredientes pra vocês A gente vai começar com um filé de salmão Uma posta de salmão O filé ele não pode ser muito fininho também Você acha legal essa posta mais grossinha? É, tem que ser mais ou menos com essa espessura Que deve ter um pouco menos de um centímetro Tá A gente vai usar também Pra serem refogados 50 gramas de repolho 50 gramas de acelga Os ingredientes estão todos juntinhos ali 30 gramas de cenoura cozida e cortada Então a gente já vai usar ela cozidinha Né? Nada cru, né? 30 gramas de vagem também cozida e cortada 80 gramas de brócolis cozido 20 gramas de broto de feijão Esse feijão é o feijão japonês Né? É o feijão japonês conhecido como moyashi Tá, que é esse aqui É esse daqui, ó Interessante, legal Então é o feijãozinho japonês A gente vai usar um fiozinho de azeite Só pra dar aí um tempero e um sabor a mais Um dente de alho amassado Duas colheres de sopa de sake mirim Qual é o sake mirim? O sake mirim É o sake tradicional? É o sake tradicional Não, não é aquele que as pessoas tomam Tomam Tá Esse que a gente vai usar é o doce Tá Que chama mirim Mirim, o doce é o mirim E o seco é kirim Kirim Então o doce mirim e o seco kirim Isso Muito bom O seco é bonita também é cultura Muito boa essa informação Porque eu não tinha nem ideia Se tinha diferença Eu tinha certeza que era o sake da caipirinha Então não é Tá É o mirim Uma colher de chá de rondashi O rondashi eu não conhecia Mas é esse grãozinho, né? É Que também é fácil de achar o rondashi? Fácil de achar Em todas as casas especiais usadas em produtos japonês É um grande supermercado em todo o Brasil, né? A gente vai usar também uma colher de chá do glutamato monossódico Que também tá aqui, ele já tá aqui misturado, né? Já tá adicionado ao sal e a pimenta do reino Então aí tem sal, pimenta do reino e o glutamato monossódico Na verdade o glutamato monossódico existe uma marca aí conhecida no mercado A gente não pode falar a marca, tá? Então o pessoal de casa já sabe o que é E uma colher de chá do shoyu, do molhinho de soja Que também não pode faltar na culinária japonesa Certo, certo Então agora é contigo, como começamos aí a nossa brincadeira? Bem, eu vou começar adicionando um pouquinho de azeite O azeitezinho A gente vai usar as duas frigideiras, né? As duas Elas tem que tá bem quente? É uma temperatura média, né? Aí depois que você coloca os produtos Aí que você vai aumentando, diminuindo Dependendo da necessidade, né? Tá Aqui eu vou pegar salmão Tá bom Costinha de salmão Você vai dar uma temperada Com a misturinha, então É, que já tá pronto aqui Pimenta do reino Se a gente não tiver todos esses ingredientes em casa A gente pode substituir esses legumes? Não, legumes Esse é o, assim, o ideal, né? É o verdadeiro Olha, a questão dos legumes É Fica sempre É A opção que cada um usa, né? Tá Você vai usar aqueles legumes que você mais gosta, né? Tá legal Vou pegar só um pouquinho pra trás aqui Pronto Então a gente vai deixando salmão Então pode alterar, né? Um pouquinho do legume Legal Pode Porque às vezes a gente não tem todos esses em casa Tem pessoas que usam pimentão Tem pessoas que gostam de cebola Entendeu? Então vai estar usando esses legumes diferentes, né? Tá E aqui eu vou refogar um pouco do alho Tá O alho vem antes de tudo Então o alho ele tá como? Ele tá só amassadinho Amassadinho, né? E aí logo em seguida eu vou acrescentando já os legumes Tá É Só colocar na panela, então Juntinhos, misturando Isso, misturando Tá, aí vai misturando É bom sempre lembrar que em casa Você pode Você pode tá fazendo Grelhando o salmão Vários tipos de grelha, né? Tá Elétrica, né? Porque é até mais Mais prático Pessoa que não gosta de óleo Não gosta de azeite É Não gosta de Tendo um ótimo antiaderente Não tem problema Não gruda, né? É o que eu falo Azeite é a gosto Mas quanto menos Colocar mais light vai ficar, né? E aqui agora eu vou acrescentar um pouquinho de randar Tá Então depois de colocar Esses, os legumes E misturar Você vai colocar só uma pitada dele Isso, só uma pitada, né? Ele pode ser utilizado em outras receitas também, né? Esse randashi O randashi na culinária japonesa É usado em quase todos os pratos Tá Ele é tão importante quanto o nosso caldo de carne O caldo de frango que a gente usa nas nossas tropas, né? Tá Olha lá Olha lá Virou Você tem que ficar bem crocantinho em cima, né? Com uma casquinha Essa parte é bem, como é que se diz Vai do gosto de cada um também Tem pessoas que gostam do salmão mais bem gredado Tá Outros mal passados Entendeu? E aqui o legume Tá Qual é o ponto dos legumes? Como que a gente acerta o ponto? A gente vai no relógio mesmo? No tempo? Ou a gente tem que identificar aí pela maneira como eles ficam? Em casa Em casa Eu acho que é melhor usar sempre aquela maneira tradicional Experimentar Experimentar, né? Experimentar Vai provando até Ter aquela crocânciazinha e sabor O tempo certo aqui depende do tempo que você levou na fervura Para escaldar cada legume Entendeu? Entendi A cenoura, por exemplo, ela precisa de um tempo maior Tá Entendi Mas ela tem que continuar durinha, né? Durinha Não pode ficar molinha Não pode ficar molinha Legal Já tá ótimo Já tá ok Aí vai mexer mais um pouquinho Gente, é super fácil E dá pra fazer, então, o tepão de... Com carne, com frango, né? Com carne, com frango, com anchova, com todos os tipos de peixe, carne, né? Tá, legal Então, frango é muito legal também Frango grelhadinho Isso Prato super leve, super fácil de fazer Isso Então você não usou ainda o molhinho de soja, né? O shoyu ainda não entrou É, o shoyu, ele vai entrar só na parte do molho Tá O molho que eu fiz ali é saquê, também shoyu e vinagre Ah, tá bom Chama molho ponzo Esse molho já compra pronto? Não, isso a gente faz no restaurante também Tá Você adiciona o vinagre ao shoyu pra diminuir aquele teor de sal, né? Ah, que interessante O vinagre, qual vinagre? Tem algum vinagre? O vinagre de arroz? É, você usa o vinagre de arroz ou pode usar o vinagre qualquer que você tem em casa Tá legal Tá legal E mistura ele com o shoyu Aí ele tira a acidez O shoyu vai tirar a acidez do shoyu que muitas pessoas acham muito forte É, é muito salgadinho Você vai reduzir isso usando uma medida por uma Uma de shoyu pra uma de vinagre Legal Eu costumo usar sempre o shoyu light, que é o que tem menos sódio, né? Também, aquele já vem misturado Ah, legal, legal Entendi Então vamos finalizando Agora a parte final é bem importante Aqui já tá pronto Eu vou experimentar, Mar Você me perguntou se eu vou provar? É claro que eu vou provar, né? Menor chance de passar batido Vou achar aqui Tá Tradicionalmente na coluna Então a gente não precisa deixar o salmão junto com o legume Não precisa A gente pode fazer separado o tempo inteiro Vai separado Ah, eu achei que em algum momento ele era introduzido ali Não, tradicionalmente ele vai nessa chapa, nesse restaurante japonês Ah, gente A gente fez uma adaptação Tá colocando num prato, juntamente com legume Entendi, entendi Uma adaptação ótima É, aqui a gente tá fazendo da forma tradicional Então, enquanto você vai montando o meu pratinho Você vai arrumando bem lindinho aí nessa chapa Que esse eu vou experimentar Eu vou passar pra vocês o contato do Pedro Pra quem quiser experimentar essas e outras muitas delícias Porque eu amo comida japonesa Assumida Sou viciada Adoro Acho super saudável Muito gostoso Claro que tudo sempre com limite, né Colocando limite a gente pode comer tudo, né Então Comida japonesa vale a pena E o Pedro Ele é lá do restaurante Hiro Hiro se escreve H-I-R-O O site é o www.restaurantehiro.com.br restaurantehiro.com.br E o telefone se você quiser mais informações Ou mesmo pra reservar uma mesinha Hoje à noite, né Sexta-feira O telefone é o 0 operadora 11 32665514 32665514 Pedro, enquanto eu como Você pode convidar o pessoal pra ir pra lá Pode convidar todo mundo Dizer o endereço Pode ficar à vontade, viu Enquanto eu experimento aqui Eu adoro comer com rachim Se você quiser ir no Rio do Chapo Dourado A gente tá no terceiro piso Ah, no Chapo Dourado? É, na Avenida Rebouça É, temos aqui na Avenida Paulista também No Shop Paulista É muito saboroso Fica meio docinho Hum Vocês ficam em qual? É o Dourado você fica? É o Dourado É o Dourado Hum Hum Bom, né Legal Bom Como é que ele fica meio docinho? É porque eu usei esse aqui Que é o doce Hum Saque mirim É Entendi Vou pegar só mais um pedacinho Já vou, vou fechar Meu tempo é uma loucura E aí? Como tá gravado? E aí fica opcional A questão de mais sal Menos sal Cada um Amei Dá pra gente fazer esses legumes então? Pra um almoço aí normal Se não tiver o peixe Se não tiver a carne Não tem problema Você faz só os legumes E aí você coloca esse saque mirim Que ele fica adocicado Fica uma delícia Obrigada, Pedro Deixa eu te falar uma coisa A gente tem aqui ó O misoshiro Que também é da culinária japonesa O Pedro vai voltar E a turma do Hiro também Pra gente fazer o misoshiro Aqui no programa Agora que o inverno chegou Combinado? Você volta Te espero Obrigada Adorei Ficou uma delícia saborosíssima Muito bom Hum Eu vou experimentar mais um pouquinho E você não sai daí São só dois minutinhos A gente volta E no segundo bloco A gente vai falar de tendências de esmalte Será que existe isso? Claro que existe Esmalte também faz parte Da beleza feminina E a gente tem que estar com as mãos impecáveis Dois minutinhos